Oi, olá, olá! Gente, final de ano na loja Ribon. Loja Ribon, cheia de novidades, roupas lindas aqui, tem vestidos, calças, novidade. Olha, essa calça aqui é novidade. Essa jogger, é jogger? Não, é uma capri, né? Deixa eu mostrar. Oi? A meira aqui, gente. É o que que você falou? Calça de cordinha. Calça com cordinha. Cedinho, peguei um friozinho. Loja Ribon, tá? Aqui tá o contato. Terceiro andar do Valtier Premium, bem pertinho da escada rolante. Olha lá, a escada rolante, o telefone tá aqui. Olha a calça. É a mesma de cordinha, tá? Só que a gente fez o vestido, que é no ninho mesmo, né? É, linho. Ai, que linda, gente. Olha. Quatro cores, tá? Quatro cores. Como assim? O fundo que muda? A lista. A lista. O fundo é... Ah, tá. Olha aqui, ó. Essa é a pantalona, tá? É. Ai, que linda, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, a coisa mais linda. Linda, né? Qual a numeração? Acho que é a MG. O G veste qual? É o 42. 42? Mas como ela tem elástico, também existe um pouquinho mais. Essa é a lona mesmo, tá? Nossa, que calça. Essa é a pantalona. Quanto que é essa pantalona? 60 e esse aqui, 60, tá? 70 e 60? A calça é 60 e a pantalona é 70. 70. Gente, que linda. 70 e 60. Nossa, também tão linda assim. O que mais tem de novidade? Vamos mostrar as primeiras novidades. Novidade, eu tenho esse vestido lindo. Esse vestido, naquele tecido Airflor, que é um crepe. É um crepezinho, forradinho. Alcinha. Cinco cores. Cinco cores. Eu tenho esse vestido, que eu vou vender no sul também. Qual cor você tem? Eu tenho essa cor. Tem o laranja, tem o branco, tem o verde e o preto. Cadê o branco? Mostra pra gente. Tá no saquinho? Meira demais. Ah, o conjunto. Ele ainda é novo, né? Sim. Mas 95. 95. Tem muitas vezes, até tem várias cores. É um descolinho, né? Saia porrada, tá? Luzinha transpassada, saia com o botão forrada, tem bolso. Vestidinho branco. Vestidinho branco, tá 65. 65. Tem várias cores, né? Já não tem mais tantas cores, né? Ah, é, tá acabando, né? Esse modelo faz tempo que tá aqui na Ribbon, mas é lindo demais. Mas aí a gente fez de novo, porque ele vende muito, as clientes pede, então a gente vai repetindo. Ah, acho que vocês vão sempre ter esse modelo, porque é muito lindo. Tem isso também. Aham. O macaquinho, 85. Ó. Conjunto. Tá, aquele, né? Então, peraí. Vamos falar do conjunto primeiro. Tá, 85. 85. Só no pink, tá? Isso. Shortinho. Shortinho, tá 50. Ainda tem o PP? Tem. O PP tem. Tem o PP ainda. Quanto mesmo? 50? 50. 50. Esse cropped, se você tá se vendo, tá? Vende muito esse cropped. 45. 45. Muito lindo. Deixa eu ver atrás como que ele é. Lindo. Olha como que ele é atrás. Gente, que lindo. Lindo mesmo. Tá. Agora esse vestido que é novidade que você tá passando, né? Um tubinho. É. Um tubinho. Um tubinho. Muito lindo. Uhum. Vamos lá. Aqui temos o macaquinho, o pantacur, macacão longo e conjunto. O pantacur é quanto? Todo pantacur daqui é 55. 55? 75. 75, gente. O macacão de pantacur. Todos os macacões, pantacur, 75. O conjunto? O conjunto é 85. 85. Macacão longo? Todos os macacões longos são 85. Todos os macacões longos, 85. Tem mais modelo. Calça salopete? 60. 60, tá. Vamos aqui. Bora, bora. Mostrar a arara agora? Vamos. Vamos mostrar a arara. Vamos por aqui assim. shortinho, bermuda, bermudão, com elástico nas costas. Tem aquele outro que corta. A gente fez esse, né? Então, assim, esse. Ahn. Esse é mais comprido o outro. Acho que é maior também, né? Mais comprido, maior, com bolso, com preguinha. Tem botão. É bem chique. Acabamento perfeito. Olha aqui. Um detalhezinho na barra. Detalhe na barra. Pantacur. PMG. Só tem no G? Até o GG. Até o GG. Em várias cores. Quanto? 55 até o GG. Saia com botões. Ah, quase não tem. Saia amarrada. Quanto? 50. PMG, várias cores. Tá. 50. Plissada em airflow, tecido nobre. Porradinha. Essa não tem mais? Essa aqui, ó. Saia com babado transversal e fenda. Até o GG, 50. 45. E até o GG. Linda. Esse aqui tá 60. Olha essa saia. Só tem essa cor, né? Só tem rosa. 60. Com fenda. Esse aqui tá 45. 45. Aztecs na cintura. Fenda na frente. Até o GG? É. Não, PMG. PMG até. O GG dela é FBG. Ela é gramada. Ah, tá. Vai das cores. Tá quanto ela? 45. Essa é a pantalona bom toda. Pantalona o ano todo. O ano todo, né? Essa é a bom toda. E ela tinha acabado de ver de novo, tá? É. Faz o ano inteiro. E mantém as cores, né? Essa aqui é a mesma. Só com a linha, tá? E essa é quanto? 65 também. 65 também. Essa maravilhosa, 60. Corrada com bolso. Essa dá 55, a clochá, tá? 55 clochá com a barrinha dobrada. Várias cores, né? Tem até o GG, tá? Até o GG. Essa aí é a Flare. Flare. Essa é a microfibra. Até o GG. Até o GG. 60? 60. Tá. Pra pegar esses preços aqui na loja, são quantas peças? 6. 6 peças. Não tem pequeno acréscimo. O CNG tá com essa conta. Acréscimo de 5 a 10 reais, se for parejo. Não, tá? Melhor comprar lá no tacado. Melhor comprar lá no tacado. 55. Quanta cor. Um bolso, tá? Porrada. Porrada. Olha, essa tem botão na barra. 55 nesse tecido. Muito clássica. Ó a barrinha. Tecido, alfaitaria, a barrinha. Uma preguinha na barrinha. Uma preguinha na barriga. Na barriga. Botõezinhos na barrinha. Quanto? 65, porque é o tecido, tá? 65, tá. 55. 55. A nossa linda e maravilhosa, que foi sucesso também. Essa que você fala também que é sucesso, né? Essa é a irmã dela, ó. Sucesso. Ah, tá. É mesmo. Que foi feita em outro tecido. Essa é linhão, essa é linho. Isso, tá? Tá. Vamos lá, cima. Esse modelo, tá? Aí, eu amo essa daí, viu? É microfibra, essas cores, né? Essas cores são... Olha, que linda. Não amassa. Não dá bolinha. O jogger forrada, essa é o que eu falo que é carro-chefe da Ribon, né? Que tem tudo nesse modelo. Tem saia, tem jogger, tem calça, tem tudo. É, mas a carro-chefe é ela, mas essa é o que eu falo. Ah, que essa daí é a forrada. É. Tá. Porque a forrada a gente não fez muito. Uhum. A gente faz mais a outra, tá? E a gente não faz, a gente não faz. A pele de três, quatro coisas. Quanto? 50. 50 reais. Calça, calça, reta, tradicional. De o mesmo valor. Não aumentou, tá? 45 PMG, GG50. 45 PMG, GG50. 45 PMG, GG50. Essa é maravilhosa. Maravilhosa. Linda, maravilhosa. Quanto? Quanto, Meire? 70. 70. 70. Maravilhosa. E eu vou ficar com 70, 40. Ah, essas pantalonas são maravilhosas. Acaba rápido, gente. E olha a cor. Mostra a outra. A outra. Olha a cor da outra. Ai, que linda. É linda. É linda demais. Quanto mesmo, ela? 65. 65. Essa é de 60. O bolso dessa é só enfeite. As outras tem bolso mesmo. Ah, lembrando que a regatinha chegou, tá? Ah, qual? Essa? Essas regatinhas nossas, elas são sucessos. Sucesso, né? Você dá crepe, gente. Quanto? 30. 30. 30. Quanto? Vemendo super bem. 85. Tem muitas cores? Tem. Muito bonito, né? Olha o decote nas costas. 85, né? Nossa, deve vestir muito bem, né? Olha, gente. Que macacão. É, porque é mais fácil ir no banheiro. É isso mesmo. Eu tenho macacão, é um sufoco. É. E ele é clássico. Muito lindo. Ó, outra botadinho. Só que é vestido, né? Ah, tá. Vestido. Qual a faixa de preço aí, esses vestidos? Ah. Ah. Deixa eu ver atrás. Ah, tem relato. Aham. E esse amarelo? Mostra aí pra mim esse amarelo. É o que chegou. Ah, é o que chegou. Gente, que lindo. Esses vestidos retos, soltinhos, eles vestem muito bem, né? Ó, não é pelado, pode usar para você a gostar. Tem o obreirinho pela moda. Tem o obreirinho. Porrado. Olha. Porradinho, zíper nas costas. É muito chique. E ele é gantérrimo. Olha, a Meire tá falando. Elegantérrimo. A Meire entende, porque trabalha em boutique há muitos e muitos anos. E temos várias coisas, né? Que eu vou mostrar para hoje. Vamos para o shortinho. Vamos para o shortinho. Que chegou o shortinho desse modelito. Faz tempo que a gente pega, né? Aham. Chegou, mas acaba assim também. Acaba rápido. O modelinho chegou. Quanto tá esse? 40. 40. Esse tá tendo também, por enquanto, tá tendo grade. Também acaba rápido. Tem no preto também, tá? É 35. 35. Esse também é sucesso de vendo, esse short. 40, mas ele também acabou muito rápido. Isso. Quem quiser, vem acorrendo. Tá bom? Para as fãs. Temos o peru no palombo. Liga. Esse aqui, por enquanto, acabou. Você tem PRM, mas quando chegar o aviso. Quanto? Porque esse aqui também é sucesso. Aham. Esse aqui chega e já é sucesso. Já acaba. Isso. Quanto? Esse aqui é 40 PMG, GG, 41. Aí já temos um short saia também, tá? Short saia, 45. Tá bom? Não tem mais coisas. Tem que vir aqui para conferir, pessoalmente, né? É. Eu queria saber, ali ó. Essas aqui, os sites de pendências, ó. Tá. Tô dando uma passadinha. Daqui a pouco eu ia você dar o seu recado. Tá. As blusinhas variam, ó. De 45, essas aqui. 35. Aham. 35, 45, tá? E os camisões que eu amo. Camisões lindas, maravilhosas. O que o meu mesmo falou. Esse pantaco lindo também, né? 75. Certo. E as blusinhas, 45. Teve também um pequeno acréscimo, tá? Aham. Tamanho grande, né? Isso. É. Agora fala. O que você vai falar? Eu queria agradecer a Mônica pelos doces que ela trouxe. Trouxe para você também. Trouxe para nós. Obrigada, Mônica. Amei, tá? Ai, que delícia. E ela pediu para eu mandar um beijo para você e mandar um beijo para ela. Beijo, Mônica. Das estilosas, né? Estilosas. Vai, Mônica. Te sigo. Isso. E eu amei. É uma delícia. Lembrei da minha infância. Meu pai sempre comprava esses docinhos para mim, para minhas irmãs e para o meu irmão. Quando a gente era criancinha. Muito gostoso, não é? É verdade. É. Tem quantas coisas boas por aqui, né? Tanta coisa boa, é verdade. Também mesmo, tá? Muito obrigada. Obrigada. Então, boa sorte. Beijo, Mônica. Beijo. Até a próxima. Beijos. Até o próximo. Beijo.